Obrigada Paulo. O Hospital Geral César Caos vai realizar mais de 700 mamografias até o fim deste mês de outubro que é dedicado à prevenção do câncer de mama. Os exames são destinados a pacientes agendadas pela central de regulação após o pedido do médico. A dona de casa, Ana Cristina Albuquerque, buscou o Hospital Geral Dr. César Caos no centro de Fortaleza. Ela tem 48 anos e desde os 40 realiza a mamografia todos os anos. Todos os anos eu faço o exame, sem faltar nenhum ano. E a importância é prevenir uma doença mais grave. Por isso o bom é a prevenção. Visando a prevenção e o diagnóstico precoce dos casos de câncer de mama, durante todo o mês o Hospital Geral Dr. César Caos realizará 700 exames de mamografia além de trabalho educativo. As mamografias são destinadas a pacientes que possuem agendamento através da central de regulação e que possuem solicitação emitida pelo médico. Com essa solicitação, basta vir ao Hospital Geral Dr. César Caos para a marcação do exame. Para realizar o exame, é preciso ter a partir de 40 anos, histórico familiar, mãe, irmã ou filha com o diagnóstico de câncer de mama e ainda não ter realizado o exame de mamografia em 2023. O mastologista Antônio de Pádua Almeida ressalta a importância de um diagnóstico o mais precoce possível. O câncer de mama é um problema mundial de saúde pública e espera-se mais de 3 mil novos casos este ano no estado do Ceará. Para o diagnóstico precoce, mamografia anual após os 40 anos de idade. E naquelas pacientes de alto risco, ou seja, que tenham a mãe, irmã ou filha com câncer de mama em idade abaixo dos 50 anos, iniciar mais precocemente o acompanhamento com seu mastologista. No mês do outubro rosa, o médico alerta. É essencial manter um estilo de vida saudável, já que outros fatores como obesidade e tabagismo podem influenciar no desenvolvimento do câncer de mama. Você pode conseguir reduzir a incidência de tumores, atividade física regular, no mínimo 5 vezes por semana, combinando atividades aeróbicas e de ganho de massa muscular, dieta equilibrada, que mantém seu peso estável ao longo dos anos, pobre em alimentos ultraprocessados, rico em fibras e vegetais, sedentarismo combatido com essa atividade física, obesidade combatida com atividade física e dieta e cessar totalmente o tabagismo e diminuir consideravelmente o etilismo. Com essas medidas, a gente pode favorecer a balança ao nosso favor, reduzindo o aparecimento de tumores, não só de mama. A gente falou agora sobre o mutirão de mamografias, que será realizado por unidades de saúde do Estado. Mas você sabe como marcar o exame na rede pública de Fortaleza? Antônia descobriu um nódulo na mama fazendo o autoexame. Eu tomando pão, eu encrontei, né, esse caroço, era bem pequenininho. A gente de saúde passou lá em casa e eu falei, olha mulher, eu estou com caroço no peito, nódulo no peito. Ela falou, não, não se preocupe não, que eu vou botar você para falar com a doutora Gorete, com o doutor Saúl e nós vamos já já fazer rapidinho. Aí foi mesmo, de repente a doutora me chamou, aí eu cheguei, ela me deu um encaminhamento, né, para fazer a mamografia. Quando eu fui fazer a mamografia, a médica lá já mandou de volta para o posto. Aí quando ela recebeu aqui, ela falou, Antônia, você tem que ir para o ICC. O câncer de mama é a maior causa de morte por câncer entre mulheres no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. As chances de cura aumentam quando ele é descoberto no início. O laço rosa que Antônia usa é um alerta para a doença e também o símbolo de uma vitória conquistada há pouco tempo, a cura. A felicidade é tão grande quando o médico olha para você e diz, você está com 100% curado, vai receber alta, não vai mais me ver. Você não sabe o que faz com ele, né. Não tem nem explicação quando ele fala essa palavra de tanto poder, porque não é todos que escutam. Até agosto deste ano, foram realizadas mais de 23 mil mamografias em Fortaleza. O número pode dobrar até o final do ano. Quem já fez, respira aliviada. Todos os anos eu faço. Aí hoje eu acabei de sair da prevenção. Aí deu tudo bem, tudo ok. A partir dos 40 anos, o acompanhamento clínico da saúde das mamas deve ser feito uma vez por ano. Já as mulheres acima dos 50 precisam fazer uma mamografia a cada dois anos. Quanto ao exame de toque, ele deve ser feito sempre. Não importa a idade. Às vezes você tem uma retração no mamilo, né. Esse mamilo ele fica repuxado. Você tem outra alteração no mamilo que a gente chama de casca de laranja, né. Que ele fica parecido realmente uma casca de laranja, cheia de furinhos, né. Você tem, pode sair alguma fora da amamentação. Pode, é, o aparecimento de, que a gente chama de descarga papilar. Saída de algum material dessa mama. Você mesmo toca algum nódulo, né, que você não tinha reconhecido antes. Então o autoexame, ele é recomendado para esse autorreconhecimento da mulher. Fazer o autoexame e ir ao médico regularmente é o conselho de quem passou cinco anos em tratamento contra a doença. Eu peço que ela sempre faça em casa e vá fazer a mamografia, porque sem a mamografia, quando se espalha é rápido.